Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e tô aqui pra fazer um review pra vocês desse jogo que vocês estão vendo aqui. Cadê? Você não tá vendo jogo nenhum? Porque esse jogo é um quadro, tô falando aqui do Canvas, olha só. É isso daí. Se você quer saber mais sobre o que eu achei desse jogo, continua assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da távula. Então a gente tem esse tabuleiro aqui, eu vou direto aqui explicar um pouquinho as regras e vou falar o que eu achei. A gente tem esse tabuleiro aqui, é um tabuleirinho de pano. Nessa parte de cima aqui que a gente tem quatro espaços, a gente coloca umas cartas com as regras de pontuação pra aquela partida e nessa parte de baixo aqui a gente vai fazer um draft das cartas que são transparentes, tá? Cada jogador recebe três cartas dessas aqui que são os quadros que ele vai pintar. Então por partida cada jogador vai formar três quadros. O quadro ele é formado por essa carta que ela é simplesmente, digamos assim, estética, serve como uma base pra você poder colocar essas cartas transparentes aqui, né? Então cada quadro ele vai ser formado, né? Por três cartas transparentes, que no caso aqui acho que eu não escolhi umas boas pra mostrar, mas você pode ver, por exemplo, ó, que ela tem partes que se sobrepõem e partes que não se sobrepõem, tá? Então por exemplo aqui, ó, nessas três cartas aqui, né? Você consegue ver as coisas, quando você coloca nessas cartas, inclusive já vem com um sleeve, você coloca elas aqui dentro, tá? Então a ideia do jogo é você fazer um draft pra você poder pegar essas cartinhas aqui e formar quadros que vão maximizar a sua pontuação, certo? E aí você vai colocar, você vai escolher quatro cartinhas dessas, inclusive tem no manual algumas configurações pré-determinadas que vão dizer pra você, né, quando que você vai pontuar, né? Então deixa eu pegar uns exemplos aqui, né? Por exemplo, você tem exatamente seis elementos. Não reparem que o meu jogo está em italiano, tá? Por exemplo, ter exatamente um elemento desse tipo, né? Ou mesmo, deixa eu pegar aqui um, ó, por exemplo, ter um elemento de cada tipo, né? Ou ter as cinco cores, né? Então você tem várias cartas de pontuação e aí quando você fizer o quadro, você pode cumprir um ou mais daqueles critérios, dependendo do critério, por exemplo, esse daqui, ó, que você tem que ter dois triângulos, você pode, inclusive, cumprir ele mais de uma vez na mesma pintura, né? No caso, se você tiver quatro triângulos, por exemplo, né? Então, a ideia é ir fazendo esse draft. E os jogadores começam com cinco tokens desse daqui, ó, que o draft, ele acontece da seguinte forma, né? Desse lado aqui, ó, onde tem esse negocinho aqui, você vai colocar como as cartas são transparentes, né? Mesmo que elas fiquem com um verso pra cima, você vai conseguir ver alguma coisa, né? Então, elas ficam dentro dessa caixinha aqui, né? E você vai, ela é como se fosse uma esteirinha, né? Que vai sempre andando pro lado de cá, né? Então, a coisa aqui, ó, vai sempre andando pra esse lado aqui, né? Então, se você quiser pegar essa carta aqui, a última, ela é de graça, você simplesmente pega ela. Mas se você quiser pegar a segunda, você tem que deixar um tokenzinho disso aqui na primeira. Se você quiser pegar a terceira, você tem que deixar um tokenzinho desse na primeira e na segunda, né? E aí, por exemplo, a próxima pessoa que pegar a primeira carta, ela não só pega aquela carta, mas pega também todos os tokenszinhos que estão ali dentro, né? Como eu comentei com vocês, cada pintura, né, vai ser feita com três cartas. Então, o jogo, e durante o jogo, você vai fazer três pinturas. Então, os jogadores vão se alternando nesse draft, né? E você pode, ao invés de pegar uma carta, baixar uma figura, né? E aí, nesse momento, que você vai ver todos os critérios que foram completados ali na sua figura, né? Já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E aí, você pode ficar, no máximo, com cinco cartas na mão. Então, por exemplo, como a pintura é feita com três, você pode pegar, no máximo, duas a mais para tentar completar ali a sua figura, tá? Uma coisa muito interessante, né? Cada carta, né? Ela vai ter sempre duas cores e pode ter aqueles ícones, né? São quatro ícones diferentes. Deixa eu achar eles para vocês aqui, ó. É, por exemplo, a bolinha, o triângulo, né? Esse coloridinho aqui, deixa eu ver qual que falta. É este quadradinho aqui, ó. E você pode ter também algumas... Esse símbolozinho aqui de pontuação, que se você, por exemplo, tiver um quadradinho, você vai, para cada quadradinho que você tiver, você pega um íconezinho desse daqui, né? E como você pode ver aqui nessas cartas, né? Dependendo da quantidade que você tiver, vai te dar uma pontuação diferente no final da partida. Olha que esse daqui, ó. Por exemplo, ter uma só vale um. Duas, quatro. E se os três quadros tiverem, vale onze. Né? Esse daqui, ó. Por exemplo, um só vale três. Mas os três valem dez. Então, é o tipo de coisa que você tem que observar quando você estiver jogando. Outra coisa interessante é que, por exemplo, as três cartas que você vai colocar, ela vai ter, no mínimo, né? Seis cores. E você só tem cinco. Então, com certeza, pelo menos em uma cor, né? No mínimo, vai ter uma sobreposição. Então, muitas vezes, a ordem que você coloca essas cartas pode mudar completamente a combinação de símbolos que está ali. E você fazer isso, fazendo draft, e tentando otimizar o máximo de critérios de pontuação que você pode, é bem interessante e, às vezes, quebra bem a cabeça. Então, já falando aqui, já entrando um pouquinho na minha opinião, né? Eu achei um jogo de draft bem inteligente, porque, muitas vezes, não interessa somente você pegar a carta com os símbolos que você quer, mas depende onde esse símbolo vai estar, porque você pode ser um símbolo que você não quer, mas você pode ter uma outra carta que sobrepõe, pode ter um símbolo que você quer, mas que, às vezes, está na mesma posição de um outro símbolo que você quer, e aí um vai ter que sobrepor, você tem que escolher qual vai ser o melhor. Então, eu achei ele bem interessante, bem fundo de cuca, né? Dependendo das cartas de pontuação que você utilizar, pode ficar bem desafiador você tentar combinar um ou mais critérios ali na mesma carta. Certo? Eu lembro que teve uma partida que eu joguei que eu consegui fazer os quatro critérios e ainda a pontuação. Eu falei, nossa, isso aqui foi uma pintura que... Essa foi premiada de tudo que é lá. Então, um jogo bem divertido, bem rápido também, aquele joguinho ali gostoso, família, acho que é acessível para todo mundo, mas que recomendo aí o Canvas. Se a sua estante de jogos já está cheia, você ainda pode colocar ele na parede. Certo? Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho